Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, o professor Jusílio Pela. Tá com o soninho, professor? Ainda não, gente. Deixa eu ver a hora. 21h17 da manhã, mas tenho de gravar as questões, porque eu tenho de ir pra minha Bahia. Vou ver o meu querido Brasil. Então, 25 horas de viagem daqui de Vancouver até chegar lá. É, que passa por Nova York primeiro, depois vai pra São Paulo, e aí que chega em Salvador. Então, eu devo estar chegando em Salvador no sábado, no sábado, final da tarde. Brincadeira, mais ou menos 3h30 da tarde no aeroporto. Se alguém quiser ir no aeroporto, sábado, em Salvador, 3h30 da tarde, passe lá. Mas só que eu acho que esse vídeo não vai estar subindo ainda, não. Gente, a negação da lógica da proposição. Pedro é o mais velho da classe, o Jorge é o mais novo da classe. Mais uma questão de lógica proposicional. É, a quinta questão, que não faz parte do edital, não deveria. Professor, é difícil? Uma merda. Ah, desculpe falar assim, mas fácil demais. A gente já pegou a negação da conjunção, agora a negação da disjunção. Olha que besta, gente. A negação da lógica da proposição. Pedro é o mais velho da classe, o, o, agora é a disjunção. Então, seria o quê, gente? P, o, que. Agora não é o i, ó. P, o, que. Ele quer a negação. Ele quer a negação. Então, a negação da disjunção é parecida com a negação da conjunção. O que a gente fez na negação da conjunção? A gente negou as duas e trocou o conectivo i pelo o. Aqui nós vamos negar as duas e trocar o conectivo o pelo i. Acabou. Então, Pedro é o mais velho da classe. Então, Pedro não, não é o mais velho da classe. E, troca o i pelo o. Jorge não é o mais novo da classe. Acabou. Ó, o que aconteceu foi isso, ó. O que aconteceu simplesmente isso aqui. Não, p, e o o, vira i. Não, que. Acabou. Gente, e aí? Vamos procurar onde é que tá? Qual é mesmo? Pedro não é o mais velho da classe. E Jorge não é o mais novo da classe. Então, Pedro não é o mais velho da classe. E Jorge não é o mais novo da classe. Letra B. Acabou. Alternativa B. Então, gente. Não é porque lógica para posicionar é difícil. Estão querendo anular as questões, aquela coisa. Não, o assunto é mais fácil ainda. É muito fácil. Você que estudou é facílimo. Agora, se não constava no edital, como é que você ia estudar uma coisa dessa? Não é nem fácil encontrar material. Em 2012 era bem difícil encontrar material desses assuntos. Então, até meu livro mesmo, eu faço a lógica mais aqui. Ela é mais em cima da lógica de faculdade. O capítulo 5, que é o raciocínio lógico dos concursos aí. Mas eu fico mais aqui. A lógica proposicional que eu faço aqui é mais até em ritmo de faculdade. Eu vou mudar essa edição toda do livro. Estou esperando acabar já para fazer uma nova edição também. Mudando os exercícios e tudo. Porque o que é cobrado em concurso é muito mais fácil. Acabou. Vamos ver se tem comentários. Só para a gente comentar aqui. Questão 38. Comentários. Eu parei no Rogério. O Laércio fala. Vamos avante, professor. Obrigado pela aula. Deus abençoe o senhor nessa jornada. Ainda são os comentários da questão 26. Imagine. Que eu estou gravando tudo de vez. Fernando Santos, colado. Léo e Mica, não é para me exaltar não. Mas ao responder essa prova de 2012, acertei quase todas as questões de raciocínio lógico. Errei apenas aquela que fala sobre os sucos. Opa, estou aqui. Lua Kleber. Opa, vamos estudar. E acabou os comentários da questão 26. Li todos, viu, gente? Aí, primeira vez. Também fiz até a questão 38. Não dá para ler tudo, não. Pessoal, se inscreva no canal aí. Dá essa força. O canal está com 25.475. Dá essa força aí. Graças a Deus. Muita gente assiste, mas não se inscreve no canal. 1.323.180 visualizações. Olha o olho aqui. Então, meus vídeos já foram assistidos por 1 milhão de vezes. 1.323.180. Graças a Deus. Mas o povo não se inscreve. O pessoal gosta mais de canal de outras coisas. É coisa de concurso. E o pessoal dos outros estados, depois que o concurso acontece, aí sai do canal. Não faça isso, não. Dá a força para o parceiro. Eu estou aqui sempre com vocês. E não adianta só passar nenhum. Eu quero que você passe na rodoviária, passe na federal. Aí tem que continuar colado para o resto da vida. Lembra que eu ainda vou ensinar a vocês como guardar 1 milhão de reais, né? Eu vou ensinar a fórmula a vocês mesmos, guardando pouco, mas guardando sempre, como chegar aos 55 anos com 1 milhão de reais, onde você vai poder ter uma renda mínima de 10 mil reais de salário. Não depender de porcaria, de pensão, nem de aposentadoria. Você vai ter 10 mil por mês, poxa, é um cruzeiro, uma viagem à Europa, várias coisas você vai poder estar fazendo todo mês, em vez de só estar sofrendo. Então você vê aí o pessoal trabalha a vida toda, dedica 30 anos ao governo, a polícia militar, tudo, depois você aposenta, fica lá no bar, você vê o cara tão minguando, sofrendo da vida, não é isso, gente. Então vamos aprender a economizar, a economizar não, a guardar. Não vai privar de nada, você vai continuar comendo água, você vai continuar passeando, você vai continuar na sua igreja, você vai continuar dando dízimo, você vai continuar participando de tudo, vivendo bem, comendo bem, mas você vai aprender a guardar uma parte ali. E eu vou ensinar isso para vocês. Todos os últimos três vídeos aqui eu vou bater na tecla. Eu tenho um e-mail onde eu estou fazendo isso. É somente vencedores, arroba gmail, ponto com, é arroba gmail, ponto com. Então somente vencedores, arroba gmail, ponto com. Vocês entrem lá direitinho, que lá que a gente... Eu não sei se o gmail é ponto com, ponto com, eu acho aqui só ponto com, me confundo sempre. Jusilvo, penasjusilvo, arroba gmail, ponto com. É isso mesmo, ponto com. Então gente, vamos ficar colado nisso, eu tenho que estar juntos com vocês até o final da minha vida. Eu quero modificar a vida de vocês. Essa é uma missão. Agradecendo por tudo que vocês fizeram por mim, quem me conhecia, quem não me conhecia. Se esse livro vendeu 800 mil, foi porque muita gente acreditou no meu trabalho. E hoje vocês também são novos que estão acreditando no meu trabalho, estão comprando meus livros, estão me mantendo aqui no Canadá. Então eu só tenho de retribuir a vocês e da melhor maneira possível. Galera, matamos a questão 38. Breve eu estou votando aí a questão 39. Vamos fechar a prova ainda aqui no Canadá. Questão massa essa 39. Já estou votando, galera. A vida é dura? Pra quem é mole? Caveira!